Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece a Bárbara, bem-vinda a velha e feia. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreve no canal se você não inscreve e ative aí pra receber toda a notificação. Galerinha, hoje o vídeo é muito legal porque hoje eu vou mostrar pra vocês a minha casinha aqui no mercado. As coisas não estão todas aqui, então na medida que eu for colocando também eu vou mostrando pra vocês. Mas já deixo um parênteses aí para... Meu xadrez do Harry Potter, galera eu amo esse xadrez. Esse daqui não é o tabuleiro original, mas mandei cocavidro e moldura nele, que o original, tipo, na hora que eu comprei, eu comprei junto com meu pai. Aí esse aqui até ficava no negócio aqui, aí o tabuleiro original ficou com meu pai e eu mandei fazer esse aqui pra mim. Aí, galera, isso que eu ia falar, ó, não gosto muito de mudança por causa disso. Aqui, ó, tá vendo? Esse daqui tá sem, estragou. Ai, que susto. E aqui, ó, tá um dragãozinho na torre, mas aqui não tem um dragãozinho. Mas é isso, né? Xadrez maravilhoso. Galera, quem gosta de jogar xadrez? Eu amo jogar xadrez. E é o seguinte, ah, deixa eu mostrar pra vocês, acho que um acende. É, tem que trocar as pilhas dele, mas a rainha mexe. Ah, olha, vou mostrar antes que acabe, já tá piscando. Tá vendo? Os ovos brilham e alguns soltam raios laser e fazem barulho. Vou até tirar aqui porque a bateria tá fraca. Mas é isso, galera. Ah, deixa eu mostrar a rainha. Deixa eu ver se ainda tem, né? Você mexe, né? E essa liga ali. Enfim, galera. Ah, de medo até. Aí. Enfim, galera. Xadrez mostrado. Então, bom te conhecer. Fiz um quarto de closing, um quarto da cama e um quarto de escritor. Aqui, como vocês percebem, tá a sala. Aqui, eu vou contar pra vocês o que eu tô planejando, né? Pra trazer as coisas e tudo. Aqui, nesse sofá aqui, eu quero pôr ele ali, ó. Tá vendo? Eu vou pôr ele aqui. Aí eu já medi, e deve ficar um pouquinho aqui do corredor, mas não tem importância, não. Aí eu vou pôr ele ali. Aí a TV vai ficar ali. E aqui, ó. Nessa parede aqui, eu quero pôr uma mesinha. Uma mesinha que abaixa e fecha. E duas cadeirinhas mais altas, que eu esqueci o nome agora. Mas vai ficar lindo. Aqui, nessa parte aqui, eu ainda tô pensando o que eu vou fazer, mas é tipo um raio de entrada mesmo. Mas, nessa sala aqui, eu queria ainda colocar uma mesinha de centro pra colocar esse xadrez aqui na mesinha de centro. Aí eu coloco dois porfizinhos baixinhos, sabe? Porque aí já dá pra jogar xadrez. E aqui, nessa parte da entrada, eu ainda vou pensar. Mas ainda tem quadro pra trazer. Trazer quadro também, que vai dar outro aspecto. Cozinha. Você entra aqui na cozinha. Eu fiz até umas comprinhas, que é que guardar as comprinhas e tal. Mas a cozinha. Fugãozinha, geladeira ainda tá improvisada, mas... A gente vai dar o jeito. Aqui é a área. A área é boa também, grande. Tem que trazer a máquina e tudo. Ainda não tem, mas vai trazer também. Aqui, ó, o corredor. Tem um espelhinho lindo aqui. E aqui, ó, tem um banheirinho social. Ele é mais que social, porque ele tem negócio pra pôr chuveiro também. Depois eu vou colocar um chuveiro também, porque aí se tiver alguma visita e tal, pode ficar mais à vontade pra tomar banho. Aqui, o escritório. Escritóriozinho. Aí aqui, trabalhando e tal, de transito. Aí aqui, ó, eu vou colocar esse estante aqui. Aí eu vou trazer meus livros, colocar aqui. E também eu vou trazer a minha coleção, tem uns anéis, que até hoje tem a casa dos meus pais. Então eu vou trazer ela, que agora vai dar pra pôr. E vou... Eu tenho muito livro pra trazer, então tipo assim, isso aqui vai ficar lotado. Aqui, o quarto. O quarto. Ó, aqui, ó, câmera 0.5, né, pra ficar maior. O quartinho. Aqui, um banheirinho. Tchutchuco. Vem, tchutchuco. Depois eu vou colocar um móvelzinho. Ainda bem que eu tô com muitos planos, né? Mas eu quero pôr um móvelzinho pra colocar as coisas do banheiro. E aqui vai ser o closet. Eu ainda tenho muita coisa pra trazer. Aí eu tô pensando, né? Colocar um outro guarda-roupa aqui, menor, desse lado. E montar a minha estante de maquiagem aqui. Ó, eu não trouxe nenhum sapato. Eu tô só com esse tênis e esse chinelo. Então, ainda não trouxe nenhum sapato. Tem muita roupa. E ainda eu quero organizar melhor as roupas que estão aqui, sabe? Porque ainda não tá muito espaço. Enfim. Aí eu quero fazer isso. Vamos ver se vai dar certo, né? Que aí seria mesmo esse quarto aqui de closet e armação. Aquele meu sofázinho rosa que eu não sei se vai caber aqui. Talvez eu coloque junto com aqui um negócio da maquiagem. Mas não sei se vai caber. Se não couber, talvez eu colocava ele aqui. Que eu pensei. Mas talvez aqui eu vou querer colocar algum comodozinho, né? Cabeceira. Ou aqueles negocinho que fica do lado da cama que eu esqueci o nome. Ó, gente. Tô muito pra nome hoje, hein? Aqueles negocinho que fica do lado da cama que eu esqueci o nome. Aí talvez um sofázinho rosa dá pra fazer aqui no hall de entrada. Aí eu não sei. Eu tenho ainda que estruturar muita coisa aqui. Mas vai ficar lindo. Vai ficar perfeito. Vai ficar aconchegante. Tô feliz com essa nova fase também. Tem muitas coisas acontecendo. Fiz ali o meu cajuzinho de jejum. Nossa. Tô vendo aqui minha mão toda jeia de batom que eu fui bebeada. Fiz cecim. Ah, não. Tá borrado, não. Mas enfim, galera. É isso. Tô feliz com essa nova fase. Sei que vai ser muito boa também. E é isso. Tô com muitos planos, muitos projetos. Ah, e já mostrei pra vocês as minhas panelinhas rosas. Não, né? Tchutchuco demais. Tchutchuco demais. Hi-hi. O Gonoide vai ser pai, galera. Vai ser pai. Vai ser menina, velho. Ele vai ter uma menina. Vai ser menina. Vai ser uma mini gorda. Ixi, pai. Nossa, chegou. Nossa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vai. Duis. Duis. Vai ser homem. Duis. 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 Olha pessoal, estamos aqui visitando a sede do Correio em Contagem, onde fica a logística de entrega e também a gente vai participar de uma reunião aqui também. E vai ser muito legal. Eu vou mostrar um pouquinho também como funciona a coleta para vocês. E ó, bandeirinha do Brasil do Correio e vamos lá conhecer tudo, como que é tratado as entregas e tudo. Sejam bem-vindos. Obrigada. Gente, aqui já é muito grande, colocamos pulseirinhas para a gente vai se perder aqui, não, porque a gente está sendo guiado. A gente vai encontrar o nosso consultor lá em cima e já vou mostrar um pouquinho para vocês. Abertas e hoje... Gente, já acabou aqui. Lá dentro a gente não pôde gravar, então estamos indo embora, mas com a bocheia. Ó, estou levando aqui uma saladinha de frutos para o Victor e estou levando aqui um bombonzinho para mim. É um brindezinho. Olha, é da Cacau Show dessa vez. Olha. Chico demais. E aí, o que você achou lá da estrutura do Correio? Nossa, show demais, viu? Que equivale a cinco campos de futebol, só a estrutura lá. Muito doida as máquinas separam assim, ó, Pax, Sedex, para qual região vai, tudo vem na etiquetinha, tudo certinho, tudo bonitinho. E aí, o encomento chega para vocês rapidão. Aqui é a área de lavar. Estava terminando de arrumar aqui com a Ed. Aí aqui é a cozinha. Tudo bonitinho, porque tem que jogar fora. E aqui, ó, cozinha e área. Aí, beleza, aqui é a entrada. Tem um corredor, a gente pôs o quadro aqui. E esse aqui é a nossa Austrália para ir embora. Mas aí aqui, ó, já está tudo tinhendo. Tudo linda. Aqui a gente forrou o sofazinho, uma área. E aqui a gente forrou o sofazinho. Para não tomar chuva e até quando estiver fora. Aí aqui tem parte do condomínio, lá embaixo e tal. Tem uma área, tem piscina, tem academia. Tem tudo. Agora a gente tem que pegar o ônibus. Pegar o ônibus. Amanhã a gente recebe a mudança. Uma parte da mudança. Coloca algumas coisas na academia também. E é isso. Mas aqui vai ficar... Ó, o quarto está lindo já. Até fechar aqui. A gente arrumou. A Ed desmontou a cama desse quarto. E pôs aqui. Foi uma confusão, mas agora está tudo joia. Vem aqui, quarto. Tá lindo. Tenta fechar, mas... Aqui o escritório. Escritório show. Até montei aqui já o tripézinho com a câmera e tal. O que eu faço para gravar. Aí aqui já fica um enquadramento bacana. Para gravar só. E é isso. Aqui tem um pouquinho dos bonequinhos e tal. Na coleção. Mas depois a gente vai montar aquele armarinho que ficava no escritório aqui também. E vai pôr o outro reino. Isso que todos não convêm ainda. Mas a gente vai montar o molde depois. Mas por enquanto, tá? Tá sim. Aí a areazinha de tocar e tal. O quadrinho. Aí aqui a gente pôs algumas coisas de gravação. O bonequinho. Coisa de escritório. Aí aqui também tem uma partezinha. E é isso. O banheiro. É, vou mostrar um antes e depois também. Aí a areazinha deu a mesa. A gente arrumou aqui. Vai ficar ótimo. É isso. Vai ficar, então, um apartamento lá. Um apartamento aqui. E é isso. Aqui é o banheiro. Aí a areazinha está tomando banho. E a gente tem que ir embora. Já, já. Bom, gente. Estou aqui, ó. Na barata de suplementos. E vou montar umas caixinhas. Que hoje o correio vai chegar mais cedo. Porque hoje tem jogo no Brasil. Inclusive, ó. O meu delineado está de Brasil. Bom, gente. Já estou de novo aqui em contagem. E vou mostrar aqui um pouco como ficou o apartamento aqui. O Léo acabou de viajar para a balneária. Ele está indo competir. Vamos desejar muita sorte para ele. Muitas energias positivas. E eu estou indo viajar amanhã já. Que ele vai competir de novo em São Paulo. Então, eu estou indo para São Paulo para ver a outra competição dele. Então, é isso. Eu vou mostrar um pouquinho aqui como ficou o apartamento aqui. Porque no início desse vídeo ainda está lá bem diferente. E ainda vai mudar mais coisas aqui. E a gente ainda vai mudar mais coisas lá. Ainda está meio assim, sabe? A gente vai dando jeito. Aqui. A gente colocou a estantezinha do livro aqui. Beleza? Aí que a gente pegou uma mesinha emprestada da mãe do Vitor. Cadeirinha para comer. Aí a gente pôs o sofazinho aqui. E aqui está improvisado a tela do monitor. Para a gente assistir TV. Mas a gente vai pôr a TV ali. Aí aqui está a cozinha. Graças a Deus. A gente já trouxe a geladeira. Aqui está tudo ok também. Aqui vocês já viram também. Não mudou muito. Coloquei aqui o meu cantinho de pintar. No meio que das... Ai, das vassouras, dos rodos. Mas eu vou trazer... Eu vou comprar um armarinho aqui. Para colocar as coisas de limpeza e tal. Para ficar organizadinho. E aqui fica só o cantinho da pintura. Aí aqui vamos ver. Ela está ventando. Acho que vai chover. Acabou no outro. Aí, galera. Aqui. Corredorzinho, beleza. Aqui o banheirinho. Aí a gente está separando, tipo assim, o banheiro do Vitor. E o outro ficou como se fosse meu banheiro. Vou mostrar para vocês como ficou o quarto. Porque a gente mudou o quarto. Aqui é o escritório. Ventando. Peguei emprestada aqui para editar vídeo. Eita. Está ventando demais. Aí aqui ficou... Você lembra que era a cama antes? Aí aqui ficou o meu quartinho. Que aí eu edito aqui e tal. Aí aqui tem a sapateira com algumas bolsinhas trahinhas. E aqui, galera, está misturado. Já tem uns presentes aqui de Natal, que eu não posso mostrar. Mas aqui tem algumas roupas minhas também, que eu quero montar o guarda-roupa aqui para colocar minhas roupas. Porque por enquanto eu estou dividindo o guarda-roupa com o Vitor e não dá. E aqui montei o negócio de maquiagem e tal. Já separei aqui a câmera também, que eu vou levar para gravar amanhã. E aqui ficou o meu banheirinho. Tudo rosinha. Coisa mais linda. E aqui o quartinho. Ficou bom aqui a distribuição. Que aqui ficou o quarto. E aqui tem mais guarda-roupa. Que aí, quando a gente montar o outro, vai ficar um guarda-roupa lá e um guarda-roupa aqui. Que aí vai caber todas as nossas roupas. Já separei aqui minha malinha para ir viajar. Ainda tenho que arrumar algumas coisas e tal. Amanhã eu vou dar uma revisada geral, porque eu vou ter que tirar a coisa. Então eu sempre quero levar a coisa a mais do que cabe. E acabo não usando tudo também. Nossa senhora, deu um... Deu um relâmpago. Enfim, galera, é isso. Ficou assim. Estou indo viajar de novo para São Paulo. É mesmo corrido. Mas é isso aí. Está sendo muito bom, porque a gente está resolvendo as coisas. E é isso, galera. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa a notificação para receber todos os vídeos. Quero chuva de like. E até o próximo vídeo.